Mando, vai se aproximando do número 7, peleador negro. E na frente do partidor está o Herlon, o número 1 vai entrar de ré. Vai chegar o Herlon para o primeiro boxe, de resto de aqui de rapadura. São 1.200, areia leve. Vamos ao pulo de partida do nono e último páreo do programa. Tudo pronto, todos colocados. Talvez agora. Atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa. Prêmio Bold, Master, linha 1, estigadão. Real 1 toma a ponta, vai sacando um corpenteiro de vantagens lá por fora. Cacique Bold, aparece em segunda, avança por dentro do rei. No vácuo vem o Senga Gold. O ponteiro é um Herlon da primeira para a segunda metade da reta oposta. Ele mantém o corpenteiro de vantagens, ficando mal. O número 3, Senga Gold. Por dentro do rei, por fora, lá por fora, o Cacique Bold. No vácuo, Senga Gold. Em quinto, Nutshell. Na sexta, colocação, na Mosca. Em sétimo, vai atuando lá por fora o Bons Ventos. O oitavo, peleador negro. Em nono, vai atuando o número 10, Filho do Bem. Na última colocação, vem o Gran Mago. Os animais vão se aproximando da reta final. E o Herlon tem um corpenteiro lá por fora. Cacique Bold em segundo. Em terceiro, próximo, vai atuando o Senga Gold. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Na ponta, Herlon. Ele mantém o corpenteiro. O Senga Gold tenta avançar por fora. Herlon tem a ponta. Um corpenteiro, um de luz de vantagem. Senga Gold tenta avançar por fora. E mais desgarrado. Do Bom Ventos voando baixo. Na ponta, Herlon. Espichadinho. Ele mantém um, dois e três de vantagem. Cá por fora vai avançando o Cacique Bold. E mais Bons Ventos na luta pela segunda colocação, que ainda é do Senga Gold. Na seta dos 50, na ponta, Herlon. Bons Ventos avança. Cruzam a faixa final. Venceu o número um, Herlon. Segundo o Bom Ventos. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos o número um, Herlon, de ponta a ponta. Fazendo jus ao seu jogo de última hora.